Música Começa agora, aqui na Record Marabá, mais um Balanço Geral, o melhor da informação na tela da sua televisão. Com você, Milton Faria. Esse cara sou eu. Boa tarde, minha gente. Hoje é segunda-feira, abrimos a semana pós-comemoração do centenário do aniversário de Marabá. Estamos aqui na tela do Balanço hoje, segunda-feira, dia 8 de abril, para mais um Balanço Geral. O melhor da informação vai começar agora a chegar na telinha da sua televisão. Fica pra nós. Nós tivemos aí um centenário, uma comemoração do centenário, em que nós tivemos muita festa. Mas a gente gostaria mais, sabe, de ver a solução dos problemas na área de saúde. Gostaríamos mais de ver a solução dos problemas da buraqueira que Marabá está mergulhada. Na verdade, nós tivemos muita festa e tivemos muito pouco a comemorar. Cara, essa é a grande verdade, né? Esse dinheiro que foi investido nessa questão aí, desses shows, disseram que ia ser patrocinado, mas até agora não mostraram uma relação das empresas que patrocinaram, que injustiça, né? De repente, as empresas patrocinam e não tem nem seu nome lembrado, então tem algo aí que não está batendo. Então, na verdade, meus amigos, tem gente que acha que é muito cedo para cobrar, mas nós já temos três meses aí, já a arrecadação da prefeitura, mas o dinheirinho que entra já dava para ter feito alguma coisa. E, na verdade, está aí a grota criminosa, que já se tinha dinheiro dentro e até agora não resolveram o problema. Toda chuva que chega larga a casa de todo mundo. Nós temos falta de insumos hospitalares, material de uso diário aí nos hospitais, nos postos de saúde. Não houve, não veio ninguém de Brasília. Todos aqueles que estiveram aqui durante a campanha, ninguém apareceu aqui, ninguém, para fazer nenhum tipo de inauguração. Então, tem muita gente perguntando o seguinte, comemorar o quê? A sociedade comemorou porque ela tem direito de comemorar, ela faz a cidade andar, ela gera o progresso. Agora, politicamente falando, cá para nós, nós continuamos como dantes no quartel de Abrantes, com muita conversa mole e com pouca realização. Que pena, o centenário passou e a gente ficou esperando alguma coisa acontecer e só aconteceu cantoria na orla. Só gente cantando, fazendo festa, bebendo cerveja. Será que é isso que a sociedade quer? Será que é isso que todos nós queremos? Eu penso que não. Hoje, aqui no nosso Balanço Geral, você vê, denúncia levou policiais militares a identificar e prender dupla acusada de roubo de celular. Em Tailândia, os estupros vêm acontecendo e geralmente patrocinados por gente próxima da família. Dessa vez, uma criança de 3 anos de idade. Promoção 10 anos Casas Prata teve festa de prêmios. Pescadores amadores curtiram mais um Pesca e Solte. Sorteio da distribuidora Tocantins movimentou o público na Praça do Novo Horizonte e premiou com três veículos zero quilômetro. Mais um professor foi assassinado na região, desta vez em Jacundá. E depois da absolvição do mandante do assassinato do casal, o Fórum de Marabá foi apedrejado e teve vidraças quebradas. Esse é o nosso Balanço Geral, edição desta segunda-feira. Como sempre, francamente, a partir de agora, na tela da sua televisão. E vamos ao nosso Balanço Geral, edição desta segunda-feira. Um bom almoço aí para você que está sintonizando na gente. Lembrando que ontem foi comemorado dia 7 de abril o Dia do Jornalista e hoje um abraço carinhoso aos profissionais de marketing. Hoje se comemora o Dia do Marketing, hoje também é dia dos Correios. Deixar um abraço aí a todas as categorias envolvidas. Lembrando que o Dia do Jornalista foi domingo, não é? Mas de qualquer maneira nós queremos agradecer, e eu estou falando em meu nome aqui, em nome da Record, abraçando aos demais companheiros que fazem imprensa em Marabá. Mas na página do Face do Milton Faria, muita gente esteve lá. Olha, parabéns, tal. Muito obrigado aos amigos que se lembraram do dia 7 de abril, Dia do Jornalista. E não esquecendo, hoje é dia dos Correios e dia dos profissionais de marketing. Minha cara, Cleidiana, hoje um abraço especial a você pela passagem do Dia do Profissional de Marketing, não é verdade? Parabéns para você. Nós vamos abrir o programa falando dessa denúncia que levou policiais militares na Folha 33 a prender uma dupla que adora botar a mão ilicitamente falando em telefones celulares. Na tela do Balanço, abrindo o programa de hoje. A dupla foi presa quando pilotava esta moto na Folha 33, logo após fazer mais uma vítima. De acordo com a PM, o veículo era utilizado na prática de assalto. Nós fomos acionados através do automático do Sargento Delmiro, que ali na 33 tinha uma dupla numa moto vermelha, que aparentemente se tratava de uma XLR. Estava praticando vários assaltos já, há alguns dias, tomando vários celulares. E hoje nós fazendo rondas e pegamos algumas informações e juntamente com o apoio da VTR, do Sargento Almeida e do Soldado J. Carvalho, conseguimos efetuar a prisão dos dois em flagrante. Na delegacia, bastante alterado, um dos acusados chegou a agredir jornalistas com palavras de baixo calão. Meu p***, meu p***, matar polícia. Como é que eu batei frente com polícia? O celular foi recuperado pela PM. Fredso Campos da Silva e Eulando Azevedo Nascimento foram autuados por roubo e aguardam decisão da justiça na cela de transição da seccional da Folha 30. Eulando é ex-presidiário e estava em liberdade há pouco tempo. Aqui em Marabá, roubo de celulares. Em Tailândia, os estupros estão se multiplicando. Semana passada foi uma garota de 11 anos, estuprada pelo próprio tio, que não negou o crime. E dessa vez agora, outro tio. Dessa vez uma garota de 3 anos de idade. Matéria da Rede Record Belém, na tela do Balanço Geral. O abuso aconteceu em uma invasão na periferia da cidade. O acusado é Leandro Santos, 22 anos, tio da menina de apenas 3 anos de idade. Um trauma que ela jamais vai esquecer. O que foi que o titio fez com você? Foi na hora. Foi a primeira vez? Foi. Minha filha contou pra quem? A mamãe. A mãe da criança conta que no momento do abuso não estava em casa e que deixou a menina com a cunhada. Revoltada com a situação, ela diz ainda que o irmão também já foi uma vítima quando criança. De pequeno ele foi abusado, foi, porque os pessoal falavam que era por causa de pipa, por causa de peteca, né? Aí ele ficava, né? Eu quero justiça só. Já o acusado nega o crime. Eu não sei, posso dizer que eu não fui fazer isso não, né? Não foi você? Não. O procedimento policial contra o Leandro de estar usando droga, ele é usuário e nós recolhemos ele para fazermos o procedimento, que é o TCO. E em seguida liberamos. Nesse contexto, familiares compareceram na delegacia para exigir que ele ficasse preso por um fato que ocorreu há um mês atrás, que ele é acusado de ter abusado sexualmente de uma menor. É preciso esclarecer que só podemos prender quando há um flagrante delito ou quando há, por exemplo, uma ordem judicial preventiva, que não é o caso. O pai da garotinha está inconformado e conta o relato da criança. Contou com todas as letras, papai. Aconteceu assim, o titio estava namorando comigo e fazendo saliência comigo. Aí disse que ele colocou ela na caminha deitada de bruxo. Ele começou a fazer, foi num momento em que doeu, aí ela chorou. Os abusos sexuais contra crianças em Tailândia têm sido frequentes. Em menos de dois meses foram registrados na delegacia quatro casos. Misael Gomes, 57 anos, teria abusado da enteada de quatro anos. Ronilson Silva Santos, de 18, acusado de abusar da irmã de sete anos. Raimundo José Silva, 31, acusado de abusar da sobrinha. Fala que é um crime silencioso, ocorre dentro, na sua grande maioria, dentro de casa. Esses fatos que ocorrem estão sendo denunciados. E a polícia está comprometida em fazer a prisão desses abusadores. É de muita revolta. O que eu mais peço, no fundo da operação, é a justiça. Porque eu não quero fazer justiça com a minha própria irmã. Geralmente, esse tipo de acontecimento, ou ele é dentro da própria casa, ou envolve gente conhecida. Então, é importante lembrar que responsáveis pelas crianças são os pais. É muito importante estar sintonizado nessa informação. Farmácia do Trabalhador do Brasil. Trabalhando com você, com os melhores laboratórios, representando em Marabá os melhores laboratórios, você vai encontrar a Farmácia do Trabalhador do Brasil espalhada nos três núcleos de Marabá. Medicamentos a partir de R$0,19. Descontos que chegam a 90%. Você pode parcelar as suas compras no seu cartão. E se comprar três caixas do mesmo medicamento de uso contínuo, você vai levar a quarta caixa de presente. O Reginaldo Rossi, que é um cantor famoso no Brasil, no mundo inteiro, né? Ele também compra na Farmácia do Trabalhador do Brasil. E com vocês, o Rei Reginaldo Rossi. Boa vez! Para! Não é por aí, não. Hoje em dia existem muitas imitações. Mas, original como o Rossi, só a Farmácia do Trabalhador do Brasil. E é por isso que nós temos que prestar muita atenção a essa marca. Ela é a garantia de uma empresa séria e que faz o melhor com você. Farmácia do Trabalhador do Brasil. Original como o Rossi e ponto final. Farmácia do Trabalhador do Brasil. Sempre uma perto de você. E deixar um abraço aqui ao Everaldo Coelho, ao meu amigo Jaime Laurindo. Esse final de semana, aquela viagem gostosa de motocicleta lá para Araguaína, lá no Barbudos Bar, aquela picanha sensacional. E a estrada. Agora, apesar de muita chuva, porque o que está chovendo não é brincadeira. E, meus amigos, do lado de cá da fronteira, isto é, no estado do Pará você encontra boas estradas, né? Do lado de lá da fronteira, que é o Tocantins, é só buraco, meu filho. Vou te contar. Está uma tristeza aquilo lá. A gente descobre que governantes, sejam lá, aqui ou acolá, essa galera conversa muito, gosta de ganhar um votinho. O ano que vem, vem eleições aí. Mas essa moçada gosta muito de não fazer nada. Eles fazem aquilo que o peixe faz. Nada, nada, nada. É a grande verdade. Agora, a viagem em si foi uma delícia. Grande Everaldo na 17, obrigado pelo carinho da agradável companhia por aí, tá? Meus amigos e amigas do nosso Balanço Geral, vamos falar de festa agora. Promoção 10 anos Casas Prata. Teve uma festa de prêmios, você vê agora. Foi premiando os seus clientes que as Casas Pratas decidiu comemorar seu aniversário de 10 anos. Como ocorreu esta premiação, através de um sorteio, realizado no último sábado. Nossa equipe acompanhou todos os detalhes. O décimo prêmio foi um ferro e uma tábua de passar. E quem levou foi a Elisete da Silva. O nono prêmio, um jogo de talher. A paróquia Nossa Senhora de Nazaré foi a sorteada. O oitavo prêmio, um liquidificador. E o sortudo, o Zilei Ferreira. Márcia Costa ficou com o sétimo prêmio, um ventilador. Ruth Pinto, com uma sanduicheira, o sexto prêmio. Cândida de Souza ficou com um jogo de panelas, o quinto prêmio. E Eden Costa, com um conjunto de louças de banheiro. A bicicleta, assim como o nono prêmio, ficou para uma paróquia localizada na Nova Marabá. Francisco das Chagas ficou com 100 metros de porcelanato, o segundo prêmio. E o primeiro prêmio foi esta motocicleta zero quilômetro. A sortuda foi Rosa Maria, residente na Folha 6. Além do sorteio, acompanhamos o momento em que ela foi informada pelas Casas Pratas. Bom dia. Falo com a dona Rosa Maria Mendes. Isso. Meu nome é Gilmar Vasconcelos, eu falo aqui da Casas Pratas, materiais de acabamento. Tudo bom? Tudo bem. A senhora estava sabendo que hoje aconteceria o sorteio da premiação aniversário de 10 anos de Casas Pratas? Sim. Eu quero lhe avisar que a senhora foi a grande felizarda de ter ganhado a moto zero quilômetro, viu? Mesmo? Eita, graças a Deus. Isso mesmo. A senhora ganhou a moto Fã zero quilômetro, que foi o primeiro prêmio, tá certo? Bom, glória a Deus. Com enorme satisfação que a gente comemora 10 anos em Marabá, de sucesso, juntamente com nossos clientes. E é com grande prazer que a gente faz a entrega desse sorteio com 10 valiosos prêmios, inclusive uma moto zero, vocês viram. E pra comemorar junto com nossos clientes esse grande sucesso que sem os clientes a gente não seria nada. Então, a gente só tem a agradecer. Foi um enorme sucesso, 10 anos e querendo fazer parte muitos e muitos anos pra frente ainda. Vai ser a entrega dos prêmios hoje à tarde, nas próprias casas dos clientes. Não precisa o cliente vir, a gente vai entregar. Amigos e amigas do nosso balanço geral, parabéns ao Mauro, a dona Célia, pela iniciativa. Tomara que continue com a gente aqui na Terra da Record. E parabéns aos ganhadores. Não esquecendo que, por falar também de sorteio, sexta-feira que vem nós teremos mais um sorteio em nome de quem? Em nome da Oligás. E olha só a premiação que você ganha aí, os brindes que você ganha, quando você pede o seu gás através da Oligás, representante Supergás Brás em Marabá. Você tem o telefone, já esqueceu, né? Anota aí, 3322-5656 e o 0800-091-5656. Você vai receber o gás, vai receber o seu cartão Fidelidade e vai participar de sorteio toda sexta-feira aqui na Terra do Balanço Geral. Você pode levar pra casa uma bela cesta de alimentos, pra ajudar aí com certeza no orçamento da família, né? Afinal de contas você é mais do que merece. E leva pra casa o botijão dourado da Supergás Brás, a maior produtora de gás do planeta, representada em Marabá pela Oligás. Eu volto daqui a pouquinho, pescadores amadores curtiram mais um Pesca e Solte. E sorteio da distribuidora Tocantins movimentou o público na Praça do Novo Horizonte e premiou com três veículos, zero quilômetro. Você vê já, já. Nós já estamos de volta aqui na tela da Record. Agora, olha, amanhã eu vou mostrar pra você uma matéria que eu não vou ter tempo pra mostrar hoje. É a matéria do... a gente guardou muita coisa aí do café da manhã, inclusive, que foi na sexta-feira, né? Mas nós não tivemos programa na sexta-feira a nível de informação. Tivemos um programa especial que, aliás, a moçada gostou, né? Elogiou essa coisa toda. Então, hoje eu não tenho tempo de colocar o café da manhã, mas amanhã vamos colocar. Você vai conhecer o seu Manuel Duarte Dias. Ele, que é pai do agente Ademar, que é morador do bairro da Santa Rosa, é um dos pilotos de embarcação mais antigos da região. Os pilotos de embarcação vieram e foram homenageados no café da manhã, lá no bairro Francisco Coelho, né? E teve mais. O movimento de mulheres também marcou presença. Esse ano o café foi entregue dentro de saquinhos. Foram mais de 1.500 saquinhos. Amanhã eu vou mostrar essa matéria pra você. A galera, com certeza, vai amar, né? Amigos e amigas do nosso Balanço Geral, eu quero fazer um lembrete aqui a você. Enquanto a concorrência tenta baixar os preços, a Citylar faz melhor. Aqui na Citylar, o preço despencou de vez e é só hoje, hein? Conjunto box casal com molas ensacadas por apenas R$ 799. Eu tenho visto propaganda aí da Casa Bahia a R$ 999. A Citylar tá vendendo a R$ 799. Geladeira Consul, duas portas Forst Free, mensais de R$ 159,90. Tá barato, não tá? Celular Samsung para dois chips com rádio FM em 10 sem juros de R$ 12,90. Esse telefone custa R$ 129. Você tem alguma ideia de quem tem mais barato? Leve lá na Citylar, que a Citylar baixa o preço e cobre pra você. LED com conversor, só R$ 429. Olha, preço Citylar, só a Citylar consegue fazer. É uma gigante, com mais de 1.100 lojas espalhadas pelo Brasil e é só hoje. Hoje, mas é hoje mesmo na Citylar, né? Vamos ver agora o sorteio da distribuidora Tocantins, que movimentou o público na Praça do Novo Horizonte e premiou com três veículos 000, uma caminhonete e dois automóveis. Veja aí. O sorteio da promoção-chave dos Sonhos 2, realizado pela distribuidora Tocantins, aconteceu no último final de semana. O espaço físico da Praça do Novo Horizonte ficou pequeno, diante da grande quantidade de pessoas que decidiram acompanhar de perto. Sorteio que fez a felicidade não só dos ganhadores dos carros. Brincadeiras foram realizadas. Entre as brincadeiras, cantar a música da promoção. Criar uma frase para a distribuidora Tocantins. Distribuidora Tocantins, trazendo o melhor alimento para seu lar e para sua casa. Parabéns, senhor. Agora você, linha Bogni. Vai. Distribuidora Tocantins, a melhor do Pará. Outra melhor não há. Quanto ao sorteio de três veículos, zero quilômetro, a primeira sorteada foi Francisca de Lima. Não acreditei, eu achava que fosse um trote. Eu estava arrumando as minhas coisas, foi para a casa da minha mãe, né? Que eu vou levar a bebê, fico lá hoje e amanhã eu vou para o estudo, que eu estou estudando. Aí quando o rapaz ligou, eu não acreditava. Aí ele disse que tinha que pegar um táxi e vinha urgente para a casa. Francisca levou para casa um gol zero quilômetro. Eu ajuntei os rótulos e coloquei quatro envelopes. Coloquei dois no meu nome, um no nome da minha bebê e um no nome da minha mãe. Depois do primeiro veículo sorteado, não demorou muito para saber o nome do segundo ganhador. Seu Domingos é este senhor. Para casa, ele levou este Fox. Vou dar um parceiro na minha região da Bahia. Já a Ranger, cabine dupla, quem levou para casa foi Najib Almeida. O ganhador da caminhonete Ranger ou ganhadora é da Morada Nova. Número 164, nome Najib Almeida Nascimento. Najib não esteve no sorteio, mas foi localizado pela distribuidora em Morada Nova. Estamos muito satisfeitos com a participação do público, com o sucesso que foi a campanha-chave dos sonhos dois. É agradecer mesmo de coração essa população maravilhosa. Esses clientes que se orgulham de ter essa empresa no coração e que nós queremos dizer que a gente tem orgulho de tê-los com a gente. Muito obrigado, Marabá. Bom, depois da festa, infelizmente, eu tenho uma má notícia. Eu quero deixar um abraço aqui ao Milton, ao José Lio, a toda a organização da distribuidora do Tocantins. Fez uma belíssima festa. O segundo ano da promoção-chave dos sonhos do Tocantins. Foi uma festa linda, maravilhosa, com música ao vivo. A chuva começou a atrapalhar, mas não teve dessa não. A festa aconteceu assim mesmo e muita gente prestigiou. Parabéns, portanto, à distribuidora do Tocantins pela premiação. Parabéns a todos os envolvidos aí. Agora vamos falar de uma má notícia, de um assassinato. Mais um professor foi assassinado na região. Dessa vez foi em Jacundá. E a gente, infelizmente, sabe, está assistindo aí essa barbaridade do dia a dia. Na semana passada foi em Marabá e agora em Jacundá. Vamos ver. O corpo do professor Marcelo Sandro Louzeiro da Silva, de 37 anos, passou pelo IML de Marabá antes de seguir para a capital do Maranhão, São Luís, onde foi sepultado. O educador foi encontrado morto dentro de casa, debruçado sobre a cama com pelo menos 19 golpes de faca nas costas e ferimentos na cabeça. Foram os vizinhos que estranharam a movimentação na casa no dia seguinte e acionaram a polícia. Na residência não há sinais de arrombamento. Mas o assassino chegou a fugir no veículo da vítima depois de furtar outros pertences. De acordo com amigos do professor, Marcelo não tinha inimigos. Por isso, ainda não há suspeitas sobre a autoria do crime. Eu quero que seja encontrado o cara que fez isso com meu amigo e que pague. Já encontraram o carro dele, que roubaram, lá dentro da cidade mesmo. Então, se encontraram o carro, a polícia está se empenhando para achar quem foi, que matou ele e vão achar. Não vai demorar, não. Eu quero que seja encontrado o cara que fez isso e que ele pague na cadeia. Porque uma pessoa que trabalha, que paga seus impostos em dia direitinho, não precisa morrer desse jeito não. De 19 facadas e uma pedrada na cabeça. Marcelo Sandro trabalhava há sete anos como professor de história em Jacundá e também no município vizinho, Nova Ipichuna. A polícia lá em Jacundá, porque é lá em Jacundá que o crime está sendo investigado, trabalha com duas linhas de investigação. Latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou crime passional. Infelizmente, muitas dessas pessoas acabam conhecendo gente por aí, levam para casa. E em suas casas, essas pessoas que eles levam, geralmente são até desconhecidos, muitas vezes, acabam vendo lá um computador, algum dinheiro, aí acaba no que você viu aí. Infelizmente, mais um professor assassinado, de uma forma bárbara, covarde, foi morto a facadas. Isso precisa parar, né? A gente precisa entender o seguinte, meu amigo, a vida é a vida, independentemente do que se possa pensar. O ser humano, a vida tem que ser... Nós não estamos aqui matando um carapanã, não. É uma vida humana, a pessoa que batalhou, que estudou, que lutou para chegar onde está, e de repente perde a vida de uma forma bárbara, covarde, dessa maneira. Isso precisa parar, com certeza isso precisa parar. Vamos fazer aí um break comercial, produção? E daqui a pouco a gente volta. Você vai ver que depois da absolvição do mandante da morte do casal em Nova Ipichuna, o fórum foi apedrejado e teve vidraças quebradas. Você vai ter uma geral aí nessa questão do julgamento. No próximo bloco eu volto já. Amigos do nosso Balanço Geral, já estamos de volta aqui na tela da Record. Olha, eu tenho aqui uns lembretes aqui para fazer. Eu estou aqui com um cartaz lá do CMM, do Círculo Militar de Marabá, né? Então vem aí o CMM Open de tênis. Você gosta de tênis? Olha, tem uma premiação muito legal. Ela vai... É uma premiação que vai aqui de R$ 200 a R$ 1.200,00 para campeões, vice-campeões e tal. Tem troféu, tem medalha e tal. Então é o troféu Guararapes para as categorias Master, Classe A, B, C e D, Juvenil, A, B e período. Vai do 17 ao dia 21 de abril. Eu não tenho mais informação. Você vai entrar no site... Atenção! www.círculo-militar-marabá. Não é Círculo Militar de Marabá, não. É www.circulomilitar-marabá.com.br. Você vai encontrar o regulamento, inscrição, tudo direitinho, como é que você vai fazer. Então participe, porque todos os torneios de tênis que anualmente acontecem, patrocinados pelo Círculo Militar de Marabá, eles são eventos assim de muito nível técnico e muito gostosos de assistir. Então entre em contato. E eu quero deixar um abraço também carinhoso ao comandante do nosso GAC de Selva, que é o Grupo de Artilharia, o Regimento Floriano, que no dia 16 agora está realizando aí uma cerimônia muito bonita e nós estaremos lá. O Coronel Lopes Cora, que é o comandante, e normalmente o almoço lá no rancho, a galera está ligadinha aqui na TV Record, tem até que fazer uma continência para a moçada lá e dizer Selva! Obrigado aí pelo carinho. E estender um abraço ao comando da 23ª Brigada de Fantaria de Selva, na pessoa do General Teófilo. Um abraço a todas as unidades, famílias, comandantes, os militares aí obviamente de nível superior, né, os de alto escalão, e a todos os militares de um modo geral. Um abraço aqui do nosso Balanço Geral. Diário do Pará circulando hoje a principal manchete, Conjunto Guajará, bandidos invadem casa e matam um policial militar. Meu Deus do céu. Rapaz morto com 12 tiros em Valdecans. No Bengui, vizinhos denunciam que mãe abandonou os cinco filhos. Em Aranindeu, a micro-ônibus destrói frente de uma residência. Caminhada chama atenção para o autismo. Isso foi importante, viu gente? Muito importante. Proposta reforma política será votada amanhã. Reforma política do jeitinho deles lá, né, aquela ajeita aqui, põe, tá igualzinho aqui, vamos amigos pra cá, os adversários pra lá e tal e coisa e vamos tocando o barco aí. É o tal negócio, né. Nós precisamos de uma reforma política ampla, de uma reforma tributária ampla, de uma reforma do Código Penal amplo, para que esse Brasil comece a tomar senso, tomar rumo. Onde não há disciplina, amigo, não há absolutamente confiabilidade, né? Precisa haver, sabe, regulamentos que sejam respeitados, leis, porque do contrário vira essa bagunça que nós estamos vendo aí. Diário do Pará circulando hoje, o meu já está aqui. Muito obrigado, porque não falta jornal aqui na bancada do Balanço Geral. Bem, vamos ver agora que depois da absolvição do mandante do assassinato do casal, esse julgamento que foi o maior da história de Marabá e foi realizado na semana passada, né, durante acho que uns três dias aí, depois da absolvição, porque os assassinos foram condenados, né, os acusados foram condenados, um a 45, outro a 48 anos. Não existe essa pena no Brasil, né, a pena máxima no Brasil é 30 anos e não se fala aí no benefício da lei, né, cumprir um terço da pena, um sexto da pena já tem direito a, né, a uns regimes especiais, a coisa toda. Então isso não se falou não, mas tá aí. Pena de 45 para um, 48 para outro e o mandante do crime acabou absolvido por falta de provas. Depois desse resultado, os movimentos sociais e pessoas que estavam fora do fórum, sabe, resolveram tomar uma atitude, sabe, uma atitude até condenável de apedrejar o fórum, quebraram vidraças, etc. Vamos ver o contexto aí na reportagem assinada pela Lei de Anne Silva. As imagens foram colhidas pelo cinegrafista Paulo Sérgio Santos. Depois do julgamento, os dois condenados foram levados para o Centro de Recuperação Agrícola Mariana Antunes, em Marabá, onde já estavam presos. Alberto Nascimento foi condenado a 42 anos e 8 meses. Lyndon Johnson Silva Rocha, a 45. O fato de ter cortado a orelha do extrativista influenciou na decisão. José Rodrigues Moreira, que era acusado de ser o mandante do assassinato de José Cláudio Maria do Espírito Santo, foi inocentado por falta de provas. A sentença deixou familiares inconformados e revoltou os movimentos sociais que aguardavam pelo resultado. A absolvição de José Rodrigues deixou o clima tenso também do lado de fora do fórum e a polícia não teve como controlar as manifestações. As vidraças da Casa de Justiça foram quebradas. O protesto aconteceu ainda com gritos e o erguimento de cruzes pretas. A fachada do prédio também ficou marcada pelos protestos. Fere profundamente a justiça do nosso país e a dignidade de todos os trabalhadores sem terra. Nós vamos da mesma forma a assistência da acusação junto com o mistério público. Já vamos ingressar na semana que vem com apelação pedindo que o Tribunal de Justiça de Belém anule o julgamento que inocentou o José Rodrigues acusado de ser o mandante do crime. Cláudio e Maria foram assassinados a tiros em maio de 2011 em um assentamento em Nova Pichuna no sudeste do Pará. O motivo do crime foi uma disputa por terra de propriedade de José Rodrigues. 16 testemunhas foram ouvidas. Para o Ministério Público a justiça foi feita, porém os promotores já anunciaram que vão recorrer à decisão em relação a José Rodrigues. Eu acredito que esse resultado com duas condenações neste momento foi bastante satisfatório, foi uma resposta importante para a sociedade, para esse conflito de terra, para esse tipo de execução de pessoas. Em relação ao réu que foi absolvido, é lógico que o Ministério Público não esperava isso, porque inclusive contra ele as provas são cabais, mas o que nos resta é o quê? Recorrer. E nós já fizemos isso em plenário. Foi o teatro que ele fez quando foi interrogado, que ele se ajoelhou, chorou, chegou a comover, com certeza, chegamos a ver até algumas juradas com os olhos vermelhos, com certeza o teatro que ele fez no momento do interrogatório dele foi decisivo para isso. Ele foi absolvido por quatro votos a três. Na ação do Lyndon Jones nós não concordamos, nós vamos recorrer. Já foi consignada a ata, a apelação da defesa, mas enfim, a decisão é soberana, em relação ao nosso réu José Rodrigues foi absolvido, a defesa está satisfeita nesse ponto. Absolutamente inesperado, porque se tivesse os três sido condenados ou os três absolvido, teria uma coerência nas decisões. Acontece que não foi assim, ou seja, em tese falando, o suposto mandante foi absolvido e os supostos executores foram condenados. Então não tem nexo nessa decisão. É claro que você não pode chegar diante do microfone de televisão aqui e dizer que, e aplaudir uma atitude dessa, né, de o pessoal a pedra já fora, jogar pedra em vidraça, ameaçar pessoas. Claro que isso não está certo. Essa matéria foi inclusive exibida a nível nacional, teve na Record Nacional, em outros canais por aí, a nível, quer dizer, projetando Marabá de uma forma desagradável, pessoas que não aceitaram democraticamente o resultado do julgamento. Você tinha lá movimentos sociais, você está de um modo geral. Apela na justiça, pressiona a promotoria, porque já prometeu que vai apelar da sentença e tal. Agora espera o caminho democrático. Não é julgando pedra e tomando essas atitudes que você vai modificar o resultado do julgamento. Absolutamente. Você vai tentar modificar o resultado do julgamento agindo pelos canais legais. Do contrário, nós não vivemos uma democracia. A justiça não vai se sentir intimidada porque você jogou uma pedra lá e quebrou a vidraça. Isso não vai alterar o julgamento. Então, condenável a ação de quem fez isso. Altamente condenável. Você pode se aborrecer com o resultado, é um direito que você tem. Agora fazer isso, ameaçar, jogar pedra, sabe? Esse vandalismo desproporcional aí absolutamente não se justifica. Mas infelizmente tomaram essa atitude, deu para você ver na reportagem, infelizmente. Agora, a sociedade de um modo geral anda cansada também de certos resultados. De repente espera-se uma coisa, acontece outra. Agora, é preciso entender o seguinte, você não pode culpar juiz, promotor absolutamente pelo que acontece. É preciso levar em consideração a questão da legislação. Eu acabei de falar minutos atrás, você precisa de uma reforma judiciária, vamos dizer assim, ampla, com reforma aí dos códigos penais, civil, para que você possa ter um desempenho, eu diria, mais voltado para aquilo que a sociedade imagina. Porque enquanto isso não acontecer, não adianta jogar pedra em foro, resolver e fazer isso. Porque, obviamente, existem parâmetros legais que estão dentro da legislação e que as autoridades são obrigadas, por uma questão de lei, a cumprir, com certeza. Chegamos ao final do nosso Balanço Geral, uma edição dessa segunda-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua agradável companhia. Nós vamos voltar amanhã, se Deus quiser e com certeza, aqui na Terra da Record, sempre ao meio-dia e com o melhor da informação na telinha da sua televisão. Todos aqui agradecem, muito obrigado. Desejo uma boa semana, uma boa segunda e amanhã a gente se vê por aqui. Se Deus quiser e com certeza, boa tarde, até amanhã.